Já vai ele, o Renan vai bater direto, vai aqui em cima do gol do goleiro Canela. O goleiro Canela sai jogando com o Pedro, Pedro com Pérola, Pérola com Alex, Alex Carragher joga com Bahia, Bahia domina bem a bola. Bola com o Manil, o Manil carrega, joga com o Ney, recebe de volta, joga com o Márcio, Pérola, corte lá do Pérola, marcava o Valério, não conseguiu, joga com o Ney, Ney joga com o Pérola, Pérola com Bahia, Bahia com Alex, Alex de volta com o Pérola, agora tá mais uma aí, gente. Bola com o Gilvão, dominou mal o Gilvão, bola, sobeu pelo Ney, Ney tentou, tocou errado, a senhora sobeu para o Bruno, Bruno jogou para o Márcio, Márcio tentou cruzamento, bora, bateu no Pérola, é isso que eu tenho a favor da equipe da Ponte Preta. Mais uma oportunidade para o Gilvão da Ponte, ele tá o gol de empate. O Gilvão vai dar uma conferida, e o local, o jogador da Ponte fica nervoso, no cama, autorizado. Sobrança mal, hein, ele cortou tranquilo ali, exato, sobeu para o Márcio, a Márcio jogou de volta, mais um quadro da equipe do União, bola com o Gilvão, tem muito espaço o Gilvão, consegue evitar a saída. Gilvão olha para a área, dá um derro, corta, ele tá saindo, o Márcio tenta... Tocou fazendo uma graça ali, o Gilvão, passar por cima da bola, acabou se rolando, bola com o Ney, o Indio chegou antes, mandou ficar para cima, a bola vai só para o Gilvão, o Gilvão dominou, dela dormiu com o Gilvão, e o Pedro vai atrás dele. O Gilvão cisca ali, tenta passar pelo Pedro, traz uma graça ali, parou na frente dele, segura a bola, toca com o Gilvão, o Gilvão toca mal, caiu o Ney, já liga no Bahia, tentando contra o ataque, a equipe do Ponte Preta, o Bahia fez o corte, bateu, bola perigosa, uma bobeada aqui do Gilvão, um passe errado, quase que a Ponte chegou em baixo. Segue, União 2, Ponte Preta 1, TV Sudeste, Esporte Local é aqui, todas as segundas, a partir das 20 horas, Programa Sudeste Esportivo. Boa! Fazer com o nosso último de meta, o zagueirão Alex, Alex teve o segundo gol do União. Bola no Fabinho, o Ponte Preta 1, o dominou, brigou, ganhou, chegou, chegou o zagueirão com falta, mais uma falta do zagueirão. O César, o César que eu falei, que bate bastante o César, hein? Bate muito, fez mais uma falta em cima do Fabinho ali, e o índio foi lá, dá uma pressionada, pra ver se sai mais um cartão ali, pro César. O Fabinho continua no chão, o Valério volta aqui, o Valério junto com o zagueirão Juquinho, vem marcando o zagueirão Juquinho. O jogo continua parado, aqui no estádio Mário Reis, em Perocão. O pessoal tá pedindo pra voltar o Fabinho. Ali na cobrança, foi preparado pra cobrança o Alex, camisa 2 Alex. Já fez um gol, a equipe do União, o Fabinho pedindo pra voltar. O Bahia continua ali conversando com o ar, o índio também dá uma reclamada ali. O Bahia já mostra o relógio pra ele. Perguntando se ele vai descontar esse tempo aí pro jogo da parada. Agora sim, autoriza, vem Alex pra cobrança. Alex bateu na barreira. Bola volta para o Alex. Alex faz o cruzamento. O meu menino vai lá no peito, só jogando tranquilo. Bola com o Alex. O Alex jogou lá no Bahia. O Bahia voltou na frente, foi postar a corrida. Postar a corrida com o meu menino. O Bahia tentou aí, o meu menino chegou bem, ganhou mais uma. O jogo tá parado. O jogo tá parado, tem dois jogadores caídos lá na área do União. O jogador da Ponte Preta, que é o 18 de março, que já vai se levantando. E o jogador do União. Continua a cair. O jogador do União, lógico, vai demorar mais um pouco pra se levantar. Já que vence o jogo por 2x1, vamos enxergar campeão na vida quinta da Copa Norte. TV Sudeste, Canal 20, o esporte local é aqui. Todas as quartas, a partir das 20 horas, programa em debate. Apresentação, Fabiano dos Santos. Ele segue parado. O Júlio joga a bola ao chão. O passageiro do União tá lá, sai lentamente. Fazendo aquela cera. O Júlio derrubou a bola ali pra equipe do União. Quer ficar aqui com o goleiro, Canela. Obrigado, Joel, pela informação. Já saiu jogando. Jogando com o Manico. O Manico pediu falta. A divisão marcou. Bola com o Bruno. Ele carrega mais uma falta. Mais uma falta a favor da equipe da Ponte Preta. A falta cometida foi o Renan. A divisão por Renan. Que fez o primeiro gol na União, um gol olímpico. É um histórico aqui no estádio. O Mário Reis é a primeira falta. Tá ali o Manico. Vai pra cobrança. Tá pra equipe da Ponte Preta. Movimentação lá na área. Tá lá o Valério. O zagueirão Pedro também foi lá. O chão é que foi. O Pedro foi. O Manico da cobrança bateu direto. Perdeza do goleiro Gabriel. Boa defesa do goleiro Gabriel. Ascanteia o goleiro da equipe pra Ponte Preta. Com a cobrança o Bahia. Segurança. Saiu bem no goleiro da boca. Foi dar uma ótima. Segurou o fio no fio. Já saiu jogando. Deu um chutão em condição. O Jusão tá dentro do banderinho. Endurou ali. O Gilvão tá impedindo. Por pouco, mas está impedindo. Com o Ney. Ney vai pro progurança. Vai jogar lá na área com o jeiro. Jogou lá. Procurando o Valério. Saiu o goleiro Gabriel. Jogou para esses canteios, esses canteios. Falou da equipe da Ponte Preta. Que tenta o gol de empate. Mais um pulso a manhã.